Para nós, Saravá, que satisfação mais uma vez poder estar aqui reiniciando os nossos trabalhos nesse ciclo de 2020. Antes de mais nada, meu cumprimento a todos os irmãos, confrades e simpatizantes pelo nosso canal. Nosso muito obrigado já antecipado pelas perguntas que já estão chegando e como falamos no mês de dezembro, a intenção é fazer desse canal sempre um ponto de comunicação com a comunidade. E o mais justo e democrático é que ele esteja aberto para que as pessoas possam solicitar mediante suas perguntas sanar as suas dúvidas. É lógico que nós não temos a pretensão de esgotar o assunto em nenhuma das respostas que demos. E, dentro dessa premissa, o nosso quadro Pergunte ao Sacerdote se reinicia hoje, exatamente no dia 30 de janeiro de 2020. Então, para nós é uma satisfação muito grande, como dirigente da OEA, estando aqui, reabrindo esse diálogo com toda a comunidade. E é lógico, evidente, nós só podemos abrindo baseado naquilo que já chegou a ter nós. E hoje, como nós fazemos em uma prática em nossa casa, é bom que a gente ressalve isso. As perguntas devem ser curtas para que as nossas respostas sejam rápidas. E, obviamente, dentro dessa premissa, estou eu aqui com o meu caderninho. Nós vamos aqui para as primeiras perguntas de 2020. Vamos iniciar, então, com a pergunta de Evandro Nagal. Vamos lá, pergunta dele. Olá, Marastã. Satisfação em poder estar lhe direcionando essa pergunta. Sou Evandro Nagal, de Campinas, São Paulo. Busco a iniciação umbandista desde que ingressei na Umbandis Hotel. Já fazem mais de sete anos e ainda não recebi. Assim, gostaria de saber de você se existem critérios objetivos para que sejamos iniciados, ou eles são exclusivamente espirituais. No mais, parabenizo pelo programa e obrigado. Evandro Nagal. Essa pergunta é uma pergunta, eu diria que talvez seja a dúvida de muitas outras pessoas. Não só na Umbanda Esotérica, mas também em outros segmentos da Umbanda. E aí nós precisamos pontuar. Isso é a nossa visão como praticantes da Umbanda Esotérica e, num bom linguagem, arte e terreiro, cultuadores do Santos aqui. Do Santos, né? Aqui no Agrupamento Urbano da Estrela Azul, sobre a supervisão do Caboclo da Coroa. O que nós entendemos, primeiramente, como iniciação? Iniciação é um processo gradual, onde se vai aprimorando saberes. E quando nós falamos de aprimorar saberes, aí não é demais dizermos aqui que esses saberes podem ser objetivos e subjetivos. Isso quer dizer o quê? Os objetivos são aqueles relacionados às funções templárias, às atividades templárias que se realizam no seu dia a dia. E os subjetivos são aquelas atividades que muitas vezes são desempenhadas, muito embora a grande maioria dos médios não saibam, no desdobramento do sono e atividades que são aulas ministradas no astral da casa e assim por diante. Então, nós temos critérios que eu vou chamar aqui de objetivos, que são aqueles materiais, aqueles desempenhados no dia a dia do templo, do santuário. E aqueles subjetivos que são o verdadeiro entrosamento com as atividades mediúnicas ou espirituais, mas sempre sobre a supervisão da direção espiritual do ambiente, ou seja, da casa, do templo, do terreiro, da choça, da cabana e assim por diante. Então, o que que quando nós fazemos essa distinção entre critérios objetivos e subjetivos, eu acredito que a gente já está iniciando a sua resposta. Ou seja, tem atividades que são observadas pelo dirigente, pelo pai de santo, como comumente somos chamados, que são objetivos. Então, o pai de santo, ou o dirigente, ou o sacerdote, ele pede para que os integrantes dentro da casa desenvolvam atividades que são materiais, tipo limpeza, reserva, do público e aquelas outras atividades que são comezinhas, do dia a dia, de cada gira pública. Então, essas atividades são objetivos, que podem ir desde uma manutenção, que é uma limpeza de banheiro ou um aporte, às vezes na loja, na cantina do templo, como na manutenção do jardim. Então, são atividades objetivas. E quais são os objetivos? São aqueles exatamente que nos remetem ao nosso aprendizado da educação. E quem que faz essas observações? Os vetores. E aí, olha só, você pergunta se existem critérios objetivos. Na nossa visão, sim, toda atividade material desenvolvida no templo, elas são objetivas. Agora, as subjetivas são aquelas que cada médico desenvolve no seu dia a dia, seja consigo mesmo, com a comunidade a qual ele faz parte, principalmente com a comunidade que ele atende. E quem que são os observadores desse empenho? Os mentores que dirigem a casa. Agora, quando você diz que já tem sete anos e que ainda não recebeu a sua iniciação, isso é um critério que eu diria que, geralmente, é analisado pelos vetores que dirigem as casas. Então, cada casa tem o seu critério. Lógico que o critério espiritual é comum a todos. Mas, dentro dessa ressignificação material, que é aquilo que eu costumo dizer, que é a Umbanda que vem de cima para baixo, ela tem que ser adequada, adaptada ao contexto de cada ambiente, de cada templo, de cada terreiro, de cada choça. E aí, não tem como eu dizer que na objetividade do tempo, como você está dizendo aqui, que sete anos já são suficientes para se receber uma iniciação. Até porque, nós já explicamos aqui em aulas anteriores, que nem todo médium vai chegar à iniciação. E a premissa, ao contrário, é verdadeira. Todo iniciado é médium, mas nem todo médium vai ser iniciado. Então, esse critério, ele fica exclusivamente à espiritualidade do ambiente. E, dentro desse aspecto, aquilo que é desenvolvido no dia a dia, que são os critérios objetivos, podem ser, sim, observados pelo dirigente material da casa. O sacerdote, o pai de santo, a mãe de santo, e assim por diante. Agora, os critérios subjetivos, que são os espirituais, é lógico que fica a critério da espiritualidade da casa, especificamente sobre o metodo que dirige o ambiente. Assim, nós fazemos aqui no OEA. Umbanda de cima para baixo. Então, o Marachitã, aqui nessa comunidade do agrupamento Umbanda da Estrela Azul, não dá iniciação para ninguém. Ele só realiza um ritual, nós só realizamos um ritual, a comando e determinação da espiritualidade. Então, quem faz a análise subjetiva, se aquele médium está preparado para receber a iniciação, é o dirigente da casa. No nosso caso, o caboclo cobra coral, mestre Aranianã. A partir do momento que ele dá essa autorização, essa outorga, aí sim, nós vamos adequar um ritual para colocar a pessoa debaixo dessas vibrações, debaixo dessa egrega. Mas a mão que sempre vai vibrar é o metodo que dirige a casa. Esse é um critério subjetivo que se torna o objetivo a partir da iniciação. Não sei se você me compreendeu. Então, Evandro Nagal de Campinas, São Paulo. Eu espero que eu tenha respondido aí a sua dúvida, sem entrar nos critérios que são particulares de cada terreiro. É lógico que a nossa visão, como iniciamos hoje falando, não é esgotar a matéria em forma outra. Quem sabe, no futuro, voltamos a falar sobre a temática. É isso, benção Aranian, como eu costumo sempre dizer, luz na mente, paz no coração, nos vemos em breve.